Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar mais de 100 ideias para a festa do poderoso chefinho e tem muita coisa legal que vocês podem se inspirar para reproduzir na festa de vocês. Comenta aqui embaixo quais são os próximos temas que vocês gostariam de ver por aqui. E também não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo! E aí 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 E aí